Oi gente, hoje eu vou te ensinar uma receita de um biscoito delicioso, é os travesseirinhos de nata. Essa receita é uma delícia, sabe por quê? Porque vai nata, claro né, e poucos ingredientes. A gente mistura e quando assa, gente, ele tem crocância, é sequinho e além disso derrete na boca. Eu fiz vários testes pra fazer essa receita. Olha só aqui que muita gente me pergunta, como que você faz, Zamara? Olha, eu vou anotando, né, o primeiro teste que eu fiz, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, aqui eu já tava no sétimo teste, no oitavo. Ou seja, eu vou trocando os ingredientes, coloco fermento, bicarbonato e aí, gente, deu essa belezura que é esse biscoito tão sequinho, tão gostoso E é essa receita que eu vou te ensinar. Vamos aprender? É só a gente colocar aqui na vasilha meia xícara de nata. Essa nata aqui que eu tô usando é dessas que a gente compra no supermercado. Olha, eu comprei potinho assim, olha. Tá vendo? Tem gente que compra de saquinho, tem gente que pega na fazenda, qualquer tipo de nata. E aí eu vou colocar também meia xícara de açúcar, pode ser refinado ou demerara. Uma pitadinha de sal, uma xícara e um quarto de farinha de trigo e meia colher de sopa de fermento em pó. Aí, gente, é só misturar. Quando tiver tudo bem misturado e lisinho, aí tá pronta a massa. Prático, né? Aí você vai apertando assim, olha, que já já a massa tá pronta. A massa já ficou pronta. Olha só a textura dela, tá vendo? Agora é só fazer os rolinhos e cortar. Você viu como foi simples fazer essa receita? Então, se você já tá gostando aqui da aula, já deixa aquele super joinha aqui pra mim. Se você é novo aqui no canal, se inscreve e também ativa o sininho. E se você puder, compartilha com todo mundo que você conhece, pois esse biscoitinho é especial. Eu vou fazer o rolinho fino. Olha, aqui eu vou cortar bem pequenininho, ó. A largura de um dedo. Agora é só colocar pra assar numa assadeira assim, ó. Untada com óleo e farinha de trigo. Você vai deixar um espaço de um dedo entre cada um, porque eles crescem. E agora, olha, antes de levar ao forno, a gente aperta todos eles assim. Agora é só levar pra assar. Você coloca num forno não muito forte. O meu aqui é elétrico, tá ligado somente embaixo a 160 graus. Além das receitas que eu tenho aqui no canal, eu também tenho uma escola online com muitas receitas e dicas pra você. E se você quiser ser meu aluno, é só você comprar o meu plano anual, onde eu tenho mais de 30 cursos que você pode assistir todos. E aí você pode comprar pelo meu site, que é isamaramanciocursosonline.com.br ou então você pode comprar pelo meu WhatsApp. É 048-988-32-3380. E lá eu tenho muitos cursos de bolos, doces, salgados, chocolates, panetones, docinhos finos, brigadeiros gourmet, bolos da vovó. Olha, tudo de bom. E pra você que é meu aluno, é só me mandar um WhatsApp e tirar todas as dúvidas comigo. Ficou no forno por 19 minutos. Ou então você vai deixar até ficar levemente dourado, como esses aqui, né? E principalmente dourado aqui embaixo. Olha só. Vou já quebrar um aqui pra você ver a textura. Olha que sequinho. Tudo de bom, né? Agora vem a melhor parte, né? Comer essa delícia. Biscoitinho é tudo de bom, né? Nossa, que crocante. Muito gostoso. Muito. Meu Deus. É tudo de bom esse biscoito. Tudo de bom. Ó gente, ele é super crocante, docinho, sequinho, derrete na boca. É uma surpresa quando a gente come. Ele é muito gostoso. Você viu que sucesso essa receita? Como que ela rende? Olha, meia xícara de nata renderam 120 biscoitinhos. É muito legal, né? E ainda você pode fazer aí com as suas crianças, né? Aí com a sua família. Olha, todo mundo vai se divertir fazendo essa receita. Faz aí, porque você merece essa delícia. Tchau. Tchau. Tchau.